Olá! No vídeo 179 aqui do nosso projeto 365 Tips, eu mostrei para você o meu kit de primeiros socorros. Bom, e aí, em função desse vídeo, diversas pessoas me perguntaram, como é que você faz para organizar a data de validade de todos os medicamentos que você leva? Bom, o que eu faço é o seguinte, eu criei uma agenda no Google para que eu possa controlar essas datas de validade. Basicamente, eu coloco cada medicamento com a sua data de vencimento ou de validade. Basicamente, eu coloco 10 dias antes ou alguma coisa assim, para que eu seja alertado. Eu recebo uma notificação do próprio Google, da agenda do Google, e aí é o momento de eu trocar o medicamento por um novo. Então, basicamente, é um controle super simples que eu não tenho que ficar toda vez pensando se está ou não está válido. Basicamente, se a agenda do Google não me notificou, ainda quer dizer que o medicamento está válido. Ok? E aí, como é que você faz para controlar os seus medicamentos do kit de primeiros socorros? Deixe aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã. E aí, como é que você faz para controlar os seus medicamentos do kit de primeiros? O que é isso?